Gente, sério, chega de São Paulo pra mim, gente. Não dá mais. Você mora num lugar que tem uma fumaça eterna no céu, tem uma névoa, um lugar que não dá pra você respirar. Que porra que tá acontecendo? Que porra que tá acontecendo? Gente, eu sinto que a gente precisa reformular, dar três passos pra trás, não dar uns 20 passos pra trás, assim, enquanto sociedade. E entender que o jeito, o caminho que a gente tá seguindo não é o caminho que é o certo. A gente vai precisar reformular mesmo, a gente precisa viver outra vida, viver de outro jeito. E aceitar que a gente vai ter que viver de outro jeito, porque, gente, acabou. O mundo tá acabando. Nós vamos deixar? A única coisa que pode acontecer se o consumo é a regra, é isso. É a gente acabar com tudo. Não tem outro resultado. Não existe outro resultado pra isso. A gente teria que realmente mudar o nosso jeito de viver. Mudar o nosso jeito de ver a vida. E aí, não é todo mundo que tá afim, né?